Olá minhas canquetes e meus canquitos virtuais, estamos começando agora o nosso curso de análise combinatória. Na aula de hoje, iremos ver fatorial, ferramenta importantíssima em muitos cálculos desse assunto. Depois, na sequência, iremos ver o princípio fundamental de contagem, iremos ver arranjos simples, vamos ver permutação simples e com repetição, iremos ver também combinação simples. É um assunto bastante extenso, bastante interessante para você que gosta de matemática, é um assunto assim, muito atrativo. E para você que tem dificuldade com este assunto, vamos fazer bem passo a passo. Então, começando o nosso curso de análise combinatória, vamos falar de fatorial. Só vai ter fatorial números naturais. Para você que esqueceu, quais são os nossos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, qualquer número que não seja natural, não vai ter fatorial. Então, uma equação, por exemplo, que apareceu na nossa solução, cujo valor que você encontrou vai ser menos 2, ele vai ter que ser colocado em fatorial, esse valor não vai poder satisfazer a minha equação. Só vai existir fatorial de números naturais. E o símbolo que eu uso quando eu falo fatorial, para indicar fatorial, é essa exclamação que aqui aparece. Então, de que modo eu vou ler isso aqui? Eu leio de duas maneiras. Eu posso falar fatorial de n ou n fatorial. Por exemplo, quem seria o fatorial do número 5? Você irá pegar todos os naturais de 5 até 1. Quais são eles? 5, 4, 3, 2, 1. E multiplica. Então, olha só aqui. Fatorial de 5, seria quem? Vamos lá. Quais são os naturais de 5 até 1? 5, 4, 3, 2, 1. E multiplica esses valores. Vai dizer, então, que o 5 fatorial, ou o fatorial de 5, vai ser igual a quanto? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Eu não vou falar aqui vezes 1, porque não vai alterar nada, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 120 vezes 1 vai dar igual a 120. O fatorial de 3. Quais são os naturais do 3 até chegar no 1? É o 3, é o 2, é o 1. Então, o fatorial de 3 vai ser, bota aqui o 3, bota o 2 e bota o 1, e a multiplicação entre os números. O T aqui é 3 vezes 2, é 6. Vezes 1, né? Não vai alterar nada. Quem seria o fatorial de 2? Seria, então, 2 vezes 1, que dá igual a 2. Então, depois da explicação, está bem fácil. Você vai desenvolver muito mais rapidamente este conceito de fatorial de um número. Quem seria, então, o 4 fatorial? Vamos lá. 4, 3, 2 e 1. Quem seria o fatorial de 1? 1.000 vezes 999, vezes 998. Você não está pensando em ficar multiplicando isso até chegar no 1, não, né? Para isso, você pode fazer a fatoração parcial. De que modo? Vimos ali que o fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas se eu escrever que o fatorial de 5 vai ser assim, olha só. 5 vezes 4 fatorial, não estou errado. Por que, Tio Cantão? Porque se você clicar aqui, no fatorial de 4, vai aparecer exatamente quem? O 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que completaria o que estaria aqui faltando, supostamente. Então, dependendo da circunstância, tu irás fazer a fatoriação total ou a fatoriação parcial. Vamos ver isso aqui no exemplo número 1. Olha só. Eu vou usar aqui, então, o fatorial de 100 sobre o fatorial de 99. Você não está pensando em fazer 100, 99, 98, 97 para chegar a 1 e repetir a mesma coisa embaixo para poder depois simplificar. Não, né? Pense comigo. Quem é maior? É o 100 ou o 99? É o 100. Então, eu vou pegar o 100, eu vou abrir o seu fatorial e vou chegar até igualar, eu vou desenvolver, até igualar o de baixo. Olha só. Aliás, até igualar o menor, porque não tem nenhuma regra para dizer que tem que estar maior em cima, menor, embaixo. Não tem nenhuma regra para isso, não, tá? Atenção. Olha só. Fatorial de 100 pode ser o quê? 100 vezes 99, stop, fatorial. Eu parei por quê? Porque eu já igualei com o de baixo. Então, ficou o quê? Isso aqui sobre o fatorial de 99. Hora de simplificar. Eu posso simplificar. Eu posso simplificar porque aqui é uma multiplicação. Então, aqui, ó. To blef, to bling. E o que foi que sobrou? Então, aquele cálculo imenso que você pensou que teria que fazer é feito desse modo. Eu te falei que em algumas circunstâncias você iria fazer para a colação parcial. Então, é nesse momento que eu tenho que ter essa artimanha de ver aonde você vai. Exemplo 2. Perceba que, dessa vez, o maior está em cima. Aliás, o menor está em cima, porque 6 faz é tempo que é menor do que 8. Estando 6 em cima, é o menor, então, embaixo faz estar o maior, que no caso é o 8. Então, eu te pergunto. Vou ter que mexer com quem? Com o maior. Não interessa se ele está em cima ou embaixo. Vamos fazer o quê, então? Eu vou repetir aqui o fatorial de 6. E eu vou abrir o fatorial de 8 e chegar até aonde? Até o 6. Como é que seria isso? 8 vezes 7 vezes 6. E igualou onde é? Igualou. Parou. Coloco o fatorial. Vamos simplificar isso aqui. Fatorial de 6 por fatorial de 6 vai dar igual a 1. Lembre-se, qualquer coisa dividida por ela mesma, a resposta é 1. Em uma aula presencial um dia, teve aluno meu, minhas canquetes e meus canquetes, que colocaram bem aqui, como resposta, o 56, né? Porque o que vai sobrar aqui embaixo vai ser 8 vezes 7, que dá 56. Não. Quando dividiu o fatorial de 6 pelo fatorial de 6, a resposta foi 1. Então, este 1 fica em cima. Ficou o quê, então? 1 sobre 8 vezes 7, deu 56. Então, é 1 sobre 56. Bom, antes de ir para o exemplo 3, vou fazer com a sua continha aqui, uma continha auxiliar, para você compreender qual vai ser o artifício que eu vou usar para poder resolver de modo mais fácil. Porque, porém, os livros te ensinam colocando o fator comum em evidência. Eu acho que complica. É só uma opinião minha. Mas, enfim. Como é que seria, por exemplo, essa conta aqui, ó? 2 terços mais 7 terços. Aliás, essas continhas que aí aparecem bem simples estão, por exemplo, no nosso curso de matemática básica. Tem dificuldade em matemática, vai na playlist de matemática básica. Ela tem muitos vídeos que irão te ajudar a compreender essa área do conhecimento tão importante. Então, olha só. 2 terços mais 7 terços. Soma de frações com denominadores iguais. Eu faria o quê? Eu repetiria o denominador e iria somar os numeradores. Do modo mais popular, eu repito de baixo e vou somar os de cima. Ficaria assim. Repito de baixo, que é o 3, e vou somar 2 com 7. Tá certo? Se me preocupar com o que vai dar isso aqui. Eu quero, de fato, é que você entenda que isso aqui poderá ser escrito desse modo. Eu tenho aqui uma fração só e separei em soma de duas frações. Quando eu faço isso, a minha ideia é fazer com você separar isso aqui, ó. Fatorial de 11 sobre o fatorial de 9, mais o fatorial de 10 sobre o fatorial de 9. E usar exatamente esse mesmo artifício que eu usei com vocês. Então, olha só. Vai acontecer o quê aqui? Observe. Vamos separar, então, as frações. Então, o que é que o tio da Cão tem? Fatorial de 11 sobre o fatorial de 9. Estou usando o mesmo artifício que eu usei lá há pouco com aquelas outras duas frações. Bota aqui esse mais agora, olha só. E ficou o quê agora? Fatorial de 10 sobre quanto? Sobre o fatorial de 9. Porque é assim, quando você vê a conta completa, a conta inteira, vai lhe dar uma falsa impressão de que é difícil. Quando você separa, bota aqui somente essa fração aqui, olha somente para ela, não é fácil? Olha somente para essa aqui, também não é fácil? Então, tenta evitar ver a conta como um todo. Ver essa conta de modo fragmentado é muito mais fácil. Bom, então, se a conta fosse apenas essa aqui, você ia fazer o quê? Olha só o que você ia fazer. Quem é maior? É o 11 ou o 9? É o 11. Então, eu vou pegar o 11, eu vou abrir o fatorial dele e vou até o 9. Olha só. 11 vezes 10 vezes 9, stop fatorial. Por quê? Porque eu já igualei com o de baixo. Isso aqui mais. Vou pegar ali a minha fração e observar que o 10 é o maior. Então, eu vou abrir o fatorial de 10 até igualar com o de baixo. Quem é o de baixo? O 9 fatorial. Então, ficaria o quê? 10 vezes 9 fatorial. Isso aqui dividido por 9 fatorial. Veja o que irá acontecer. É bem fácil. Tenta olhar só para essa fração. Plot, plot, plot. Então, o que foi que sobrou na minha primeira fração? Sobrou 11 vezes 10. E a resposta para isso é quando? É sempre 10. Bote agora aqui este mais. 10 que eu multipliquei... Opa, peraí. Calma, porque eu não simplifiquei ainda. Quem? Too breve, too bling. O fatorial de 9 com o fatorial de 9. Então, sobrou 110 mais 10. Amancebando os resultados, a resposta foi igual a 120. Bom, vamos reconhecer uma coisa. A matemática, ela é mais simples quando nós tratamos somente com números. E quando aparecem as letras. É isso que eu vou te explicar na nossa próxima aula. Te espero lá. Bons estudos. E até mais. Tchau, tchau. Obrigado.